Em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, encontramos o modelo de oração ensinado por Jesus Cristo. Obviamente, não devemos meramente decorar e repetir essa oração. Ela serve de parâmetro para o nosso diálogo com o nosso Pai Celestial. Esta oração possui pelo menos oito componentes. Número 1, reconhecer e respeitar a santidade de Deus. 2, almejar a vinda de seu reino. 3, desejar o cumprimento da vontade de Deus. 4, pedir o pão de cada dia. 5, solicitar o perdão de nossos pecados. 6, conceder perdão aos outros. 7, pedir libertação da tentação e do mal. 8, reconhecer a soberania de Deus. Leve em conta esses elementos quando for conversar com Deus. Algo que precisa também ser destacado em Mateus capítulo 6, é a orientação de Deus quanto às preocupações da vida. Seus conselhos são claros e práticos. Número 1, nossas preocupações em nada ajudam na solução dos nossos problemas e das nossas ansiedades. Número 2, se Deus cuida das aves e das flores, Ele também vai cuidar de nós. Número 3, se dermos prioridade à vontade de Deus em nossa vida, Ele vai cuidar daquilo que é necessário em nossa vida. Amigo e amiga, orientemos a nossa vida de acordo com as orientações de Deus. Se assim fizermos, Ele satisfará as nossas necessidades. E o Pai Celestial acompanhe você no dia de hoje.